Oi, se você é meu caçadrão, amor, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. E o vídeo de hoje é um tema que vocês adoram, que é esmaltes. Eu sei que aquele esmaltes para todos os gostos, que é um vídeo que bombou aqui no canal, já tá mais passado que não sei o que. Eu não sei qual esmalte ainda tá em linha, que cor que ainda tem, que cor que eu ainda tenho, mas provavelmente eu não estou usando nenhum deles mais. Então por isso eu falei, vamos atualizar, né gente? E hoje eu escolhi uma marca muito querida, e é assim, aquela marca que toda vez que eu vejo esmaltes deles, eu falo assim, preciso passar esse. Aí eu vou escolher na hora de passar, eu falo assim, nossa, mas eu queria esse, mas pode ser aquele lá também. Sabe aquela marca que só faz esmaltes, tanto faz, assim, não tem como você escolher um preferido. Ou você fala assim, nossa, não quero passar. Não tem como, gente, não tem como. Então hoje eu vim trazer os esmaltes para vocês da Hits, que são todos lançamentos recentes. Então eu juntei tudo para poder fazer um vídeo só, porque se eu fizer de coleção por coleção, vai ficar um vídeo meio chato, né? E aí eu falei, não, eu faço um de uma vez. Então se você gostou desse tema, você continua assistindo o vídeo. Vamos lá, cara. Bom, gente, eu sempre fui apaixonada para esmaltes. Desde quando eu sou novinha, eu sempre queria fazer florzinha na unha. Eu não conseguia. Eu lembro que eu demorei, ó, umas mil vezes fazendo, 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 até aprender. E, assim, não ficava tão perfeito. Aí depois fui criando prática e eu sempre fazia mão diferente. Aí quando eu estava no primeiro ano, eu e minha amiga, gente, sempre comprava esmaltes. Tipo, toda semana. E minha amiga tinha umas unhas gigantes, assim, gente. E até aqui na frente, assim. E depois que ela teve filha, ela teve que cortar, né? Obviamente. Mas enfim, vamos lá. Por onde começar? Pelo começo? Ó, vamos lá. Vou fazer para vocês, então, a primeira... Mostrar para vocês primeiro a coleção da Giovanna Antonelli, tá? Com a Hits. Hits Especialitar. E, ó, vamos começar. Estasiada. Essa coleção é toda nova. É um roxo com fundo rosado, assim, ó. Gold. E, assim, eu vou passando rapidinho, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Ó, esse é a Lilás. Esse daqui também é da Giovanna. Chama Motivada. Esse roxo, eu lembro, na minha época, que tinha uma marca só que tinha ele. Nossa, e todo mundo pirava. Esse daqui, exagerada, que é um... Barulho de aneão. E ainda assim, continua... Consegue ser bonito o negócio. Vou falar para você. Esse daqui, que é o Focada. Que é um branquinho, assim, meio gelo. Sabe? Ele fica lindo na mão e no pé. Esse daqui é o Irritada, que é um verde cintilante. Mas não é aquele cintilante de vó, sabe? Aquele cintilante que faziam antigamente. Ficava horrível. Esse daqui é o Apaixonada, que é um vermelho puxado para o laranja. Amada, um amarelinho. Agoniada, que é um cor de inverno já. Que é um, assim, um ventado mara. Esse aqui, que é aquele, né? Que bombou, que voltou, que chama Frio na Barriga. Que é um azul, o melhor azul que já fizeram até hoje. Esse aqui é o Infinita, que é um azul também, que eu amo esse azul. Esse aqui é o Bitolada, que é um azul cintilante. Cintilante chique. E esse daqui, que é o Eletrizada, que é um verdão. Que ainda assim, mesmo sendo cheguei, consegue ser bonito. Agora eu vou mostrar pra vocês uns lançamentos diferentões, assim. Esse daqui é a coleção de glitter. Só que ele tem carinhas e boquinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, gente... É um esmalte com emojis. Mara. Essas aqui são glitters. Só que esses glitters aqui, que é uma coleção especial. Que eles são glitters de várias cores. Multicolor, gente. E assim, eles arrasam em todos os glitters, né? Não podemos falar nada. Esse daqui, então, é o Miu Yun, que é um verde. Todo furta-cor. Esse daqui também tem o efeito furta-cor, mas ele reflete verde e amarelo. Esse daqui é um prata. O outro eu esqueci de falar o número. Esse aqui é o Miu Yun e 4. E esse é o Miu Yun e 5, tá? Que é o prata. Esse aqui é o Miu Yun e 3, que é um azul com uns reflexos azulado e amarelado. E esse daqui é o Miu Yun e 2, que é um verde. Mara, 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 mara. Aí também tem esse glitter deles aqui, que chama 712. Que é um glitter forte, que só tem preto e branco, os glitterzinhos. Aí a Hitz criou a linha Cuida e Fortalece. Que é um esmalte que, além de deixar a sua unha bonita, ele vai cuidar dela e fortalecer. E são várias cores. Eles foram lançando, assim, cada vez mais. Aí tem esse daqui, ó. Que é o Força. Que é um perolado neon ou laranja. Roxo, de onde eu tirei isso? Concentração, que é um perolado também rosa. Esse rosa aqui é tendência. Esse daqui foca na quarta, que é um rosinha. Esse daqui, o Ainda é terça. Tudo coisa de semana, gente. Segundona, que é o branquinho. Coragem, que é esse mais cor de inverno também, que é um marronzinho acinzentado. Vermelho, cestou. Esse é um rosa, que chama Quase Lá. Esse aqui é um Positividade, que é um fundinho laranja. Obsecada, que esse aqui também é da Giovanna Antonelli, que tava perdido por aqui, tá? Que é um rosa perolado. Relax, rosinha. Fé. Sabadão. Gratidão. Tá na moda, gratidão. Determinação, sempre. E agora, os dois últimos lançamentos deles, que foram as coleções holográficos. E glitters holográficos! Olha só. Holográficos. Holográficos é aquele que quando bate a luz, fica tudo furtado com coisa, mas ainda sem palavras, né? Esse daqui é o Passeiram, que é um azul. Esse é o Dionísio, roxinho, lilás. Atena, vermelho. Esse daqui é o Hermes, dourado. Estua, rosa. Zeus, que é um cinza, escuro, chumbo. Esse aqui é o Hephaesto, que é um cinzinha clarinho. E esse, o Hera, que é um verdinho. Agora eu vou mostrar pra vocês os que são holográficos e glitters, ao mesmo tempo. Que eles têm um glitter que é furta-cor e o fundo de cor de esmalte. Esse daqui é esse aqui que eu tô usando, que é o Pegasus, tá? Esse aqui é um cinzinha mais clarinho, que chama Hércules. Centaurus, rosão. E esse rosa neon aqui, que chama Libra. Rosinha clarinho, Aquila. Columba, que é o verde. Verdão, esse daqui é o Draco. Signos, que é o azul. Fênix, que é um vermelhão. E esse que é o Perseus, que é um roxo. E uma dica pra vocês é que você pode usar muito esmalte glitter se você precisar da unha crescer. Se você estiver fazendo muita coisa durante a semana que possa sair o seu esmalte, você passa o glitter, que o glitter vai durar a vida. Não vai sair a pontinha, não vai te dar stress. Então se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E volta, se sentei de novo. Um beijo e até a próxima. Tchau!